Cuide-se bem Tem mil surpresas à espreita Em cada esquina mal iluminada Em cada rua estreita Cada rua estreita do mundo Pra nunca perder esse riso largo E essa simpatia estampada no rosto Pra nunca perder esse riso largo E essa simpatia estampada no rosto Cuide-se bem Eu quero te ver com saúde E sempre de bom humor E de boa vontade E de boa vontade Com tudo Pra nunca perder esse riso largo E essa simpatia estampada no rosto Pra nunca perder esse riso largo E essa simpatia estampada no rosto 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 E essa simpatia estampada no rosto